Na tela inicial do CI Fundect, procure em editais abertos a chamada Fundect nº 13-2019-Tecnova2MS e clique em Criar Proposta. Na aba Proposta, o primeiro passo é inserir o título do projeto, depois a área de conhecimento que o projeto se enquadra e, caso necessário, inserir se gera patente ou possui inovação tecnológica. Apenas os campos com asterisco são obrigatórios. No próximo passo, na aba Arquivos, estão disponíveis todos os anexos obrigatórios para a submissão da proposta. Clique em cada um deles para baixar o arquivo. Depois de preenchidos, insira apenas arquivos em formatos PDF e clique aqui. Clique em Browse para procurar o arquivo salvo no seu computador e selecione qual o tipo de documento está anexando no sistema. Aguarde carregar e certifique-se de inserir todos os arquivos obrigatórios. Clique em Fechar e visualize os arquivos anexados e vá para o próximo passo. No plano de apresentação, utilize as informações já preenchidas no anexo 2, formulário complementar de preenchimento da proposta, para preencher cada um destes campos obrigatórios. No próximo passo, selecione Mato Grosso do Sul como estado de abrangência. Esse é o município de atuação. Nas informações bancárias, preencha o nome do banco, a agência, o número da conta. É preferível que seja uma conta do Banco do Brasil. E siga para o próximo passo. Na equipe e cronograma, insira todos os membros vinculados ao projeto. Cada membro deverá aceitar o convite de participação no projeto na respectiva área restrita do SIGFUNDECT, conforme orientações do sistema. Você conseguirá submeter depois de todos os membros darem o aceite. Nas atividades, preencha cada meta física e atividades previstas e já preenchidas no item 2.5 do anexo 2. No item 3, Orçamento, os itens 3.1 a 3.9 não são obrigatórios. Preencha apenas os itens de despesas elencados no plano de aplicação e cronogramas do anexo 2. Para o caso do item 3.6, insira o valor da contrapartida da empresa. Lembrando que o valor mínimo é de 5% do valor total solicitado em recursos do edital. Na aba Recursos Solicitados da FUNDECT, você poderá visualizar o resumo do orçamento de acordo com cada trimestre de cada ano. E no Orçamento Consolidado, irá aparecer o orçamento total para o desenvolvimento do projeto. Para finalizar a submissão do seu projeto, envie sua proposta para julgamento. Caso o sistema verifique algum erro, retorne e resolva. Para os casos de aviso, significa que não são campos obrigatórios. Também é possível verificar pendências aqui. Clique em salvar para finalizar e submeter o seu projeto.